Dom Giovanni Anielo, anúncio apostólico e decano do Corpo Diplomático, senhoras e senhores embaixadores, acreditados junto ao governo brasileiro, senhor deputado Arlindo Chinaglia, embaixador Sérgio Danese, secretário-geral das Relações Exteriores, professor Marco Aurélio Garcia, senhor Nick Fabianzic, representante de organismos internacionais, senhor presidente da FUNAG, embaixador Moreira Lima, senhoras e senhores, é uma honra recebê-los no Palácio Itamaraty para celebrarmos juntos os 70 anos da Fundação das Organizações das Nações Unidas. As Nações Unidas representam a busca pelo ideal de um mundo de paz, de justiça e de desenvolvimento. Ao longo das últimas sete décadas, foram muitos os serviços prestados pela organização, que é a melhor expressão da governança global. Traduz um necessário equilíbrio entre idealismo e avaliação objetiva da realidade. Na famosa máxima parafraseada de Voltaire, se a ONU não existisse, teríamos de inventá-la. No entanto, não são poucos os desafios que a organização enfrenta. A agenda do desenvolvimento ainda não ocupa a posição central que merece. O recrudescimento de conflitos armados é um fenômeno preocupante que só pode ser tratado no âmbito do sistema de segurança coletiva das Nações Unidas. A clara noção desses desafios é condição fundamental para o esforço que deve ser permanente de aperfeiçoamento da instituição. Seu papel continuará a ser central. É tarefa de todos torná-la mais preparada a enfrentar os problemas complexos de nossos tempos. Senhoras e senhores, estamos diante de uma grande oportunidade para fortalecer a organização. Voltei há pouco da abertura do debate geral da Assembleia Geral das Nações Unidas e pude perceber, ao acompanhar a presidenta Dilma Rousseff em seus diversos compromissos, um claro sentimento de que não podemos mais resignarmos com a perpetuação do atual estado de coisas. Em um momento em que fatores de desunião da comunidade internacional ganham impulso, é fundamental que as Nações Unidas sejam fortalecidas. Para isso, devemos avançar tanto no pilar do desenvolvimento, quanto no campo da paz e da segurança internacionais. A aprovação da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem como principal finalidade a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, foi, sem dúvida, um passo muito importante. É também uma vitória dos países como o Brasil, que tanto tem trabalhado nas últimas décadas, para que o combate às desigualdades seja não apenas uma preocupação doméstica, mas também internacional. É no campo da paz e da segurança, no entanto, que persistem maiores resistências e obstáculos para avançar. Ao lado de nossos parceiros, o Brasil trabalha para que, ao longo do próximo ano, possamos obter avanços concretos no processo de que é a reforma do Conselho de Segurança. A reforma é ainda mais premente na atual conjuntura. As guerras, o terrorismo, as ameaças transnacionais, a proliferação de armas, as novas armas cibernéticas e as violações à privacidade na era digital continuam a exigir respostas articuladas da comunidade internacional. Desejamos ver um Conselho de Segurança integrado por atores capazes de apresentar novas ideias e de renovar os métodos de funcionamento do órgão. Em sua estrutura atual, o Conselho é caracterizado por divisões e polarizações, pela pouca transparência em seu processo decisório e pela ênfase excessiva em elementos punitivos, como as sanções. Apenas uma composição mais diversificada e representativa da atual realidade geopolítica mundial poderá conferir maior legitimidade e permitir que seja superado o que tem chamado de déficit de diplomacia. Na cúpula do G4, realizada em Nova Iorque em setembro, aliás, a primeira do tipo nos últimos dez anos, a presidenta Dilma Rousseff caracterizou a reforma do Conselho de Segurança da ONU como a principal questão pendente na agenda da ONU. Os desafios de segurança não podem ser superados se desconsideramos os aspectos de desenvolvimento. Flagelos, como a pobreza, são poderosos vetores de conflitos. A promoção da paz deve caminhar lado a lado com a promoção do progresso econômico e social. Este é o mais firme sustentáculo de uma paz duradoura. Senhoras e senhores, o livro que lançamos hoje pela Fundação Alexandre de Gusmão é testemunho do compromisso histórico do Brasil com o multilateralismo e com as Nações Unidas. A publicação reúne as instruções que orientaram a participação do Brasil na Conferência de São Francisco em 1945 e o relato da delegação brasileira. Apresenta também depoimentos de cinco diplomatas que mais recentemente ocuparam o cargo de representante permanente nas Nações Unidas. Os embaixadores Ronald Sardenberg, Celso Amorim, Gelson Fonseca, Maria Luísa Viotti e Antônio Patriota. O livro mostra a defesa e a promoção do multilateralismo são marcas permanentes da atuação internacional do nosso país. Desenvolvemos como característica essencial da nossa política externa verdadeira vocação multilateral, cuja expressão inicial foi a nossa ativa contribuição para a concepção da Carta da ONU. A importância atribuída pelo Brasil à Carta de São Francisco reflete-se no compromisso inequívoco com seus princípios e propósitos. A autodeterminação dos povos, a não intervenção, a solução pacífica de controvérsias são princípios inscritos na própria Constituição brasileira. O Brasil assumiu historicamente responsabilidades no âmbito das Nações Unidas. É um dos países que, ao lado do Japão, mais vezes estiveram representados no Conselho de Segurança como membros não permanentes, tendo integrado o órgão em um total de dez vezes. Desde 1948, o Brasil participou de mais de 50 operações de manutenção da paz, tendo cedido mais de 46 mil militares e policiais. Participamos atualmente de dez missões de paz e oficiais brasileiros exercem hoje o comando militar das missões no Haiti, a MINUSTA, na República Democrática do Congo, MONUSCO, além do comando naval da missão no Líbano, o NIFIL. Também desempenhamos papel central nas discussões sobre desenvolvimento sustentável. Cedíamos a primeira grande conferência sobre o tema, a Rio 92, e contribuímos ativamente para o processo de estabelecimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a criação da Agenda de Desenvolvimento para 2030, com base nos acordos logrados na conferência Rio+, 20. Dos trabalhos da Comissão de Constituição da Paz, aos esforços em prol do desarmamento, da promoção dos direitos humanos, ao tratamento dos temas sociais e econômicos, o Brasil firmou-se como um ator de peso nas Nações Unidas. Hoje também inauguramos uma mostra fotográfica, organizada pelo sistema da ONU no Brasil. É uma homenagem à trajetória das Nações Unidas nesses 70 anos, bem como a atuação do Brasil em favor da organização. Essas fotos ilustram o papel das Nações Unidas na busca da paz, do desenvolvimento e da defesa dos direitos humanos, e homenageiam o trabalho exemplar de brasileiros que deixaram sua marca na organização, como Pedro Leão Veloso, Osvaldo Aranha e Oscar Niemeyer. São homenageados também aqueles que perderam a vida atuando em nome da organização, como Luiz Carlos da Costa e Sérgio Vieira de Melo. Senhoras e senhores, em homenagem aos 70 anos das Nações Unidas, o Brasil juntou-se à iniciativa Iluminando o Mundo com o Azul da ONU, promovido pelo secretário-geral Ban Ki-moon. Foram iluminados com a cor azul, na noite do dia 24 de outubro, diversos monumentos e construções em capitais brasileiras, como o Palácio Itamaraty e a Catedral aqui em Brasília, o Estádio do Maracanã e o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, o elevador Lacerda, o Farol da Barra e o Estádio da Fonte Nova em Salvador, e o viaduto do Chá, a Ponte das Bandeiras, a estátua de Borba Gato e o Monumento às Bandeiras em São Paulo. É com espírito de otimismo sobre o futuro das Nações Unidas que celebramos hoje esse 70º aniversário. Cumpre a todos nós preservar e fortalecer os ideais de um mundo mais justo, pacífico e próspero. A comunidade internacional não tem alternativa viável senão o reforço do multilateralismo, que tem nas Nações Unidas o seu melhor sinônimo. Muito obrigado.